Eu fui fazer a área de estágio quando acabou a MAM, tá? E ali em janeiro, né, como aspirante. Eu tava lá, pô, tava super bem fisicamente, né, treinei ali os quatro anos e tal. E depois do tal do TVF, né, pra quem não sabe, o curso Paraguirinho tem um tal do TVF lá, que você paga um guru, flexão, uma prova física, no final da terceira semana, né? E aí corta ali um monte de gente e chegou no TVF, passei no TVF, tuta a segunda fase do curso e chegou na segunda fase e eu tive uma fratura pro estresse na fíbula, né, o perônio, né, um ossozinho ali da... A fíbula é o terror do PQD, né? Pois é, aí eu quebrei, rapaz, foi fratura pro estresse, não fiz nada de errado. Pô, meu PEC quebrou e eu perdi o curso. E, pô, eu me lembro que eu chorava igual uma criança e não era nem de dor, né, doía, mas era porque eu tava perdendo o curso, né, e negócio do sonho, não sei o que lá. Daí eu, pô, fiquei muito puto, fui o último aspirante da minha turma a se apresentar na tropa, porque eu fiquei adido ao centro de instrução, então botou um gesso que ia do calcanhar até a virilha, aí depois que tirou o gesso tinha que fazer fisioterapia, aí só depois da fisioterapia que te libera e você entra em trânsito, né. Então, por acaso, eu me apresentei na tropa no dia do meu aniversário, 22 de abril de 88. E aí, assim que eu cheguei na tropa, né, ia receber carga lá do pelotão, eu já queria saber de mandar requerimento pra curso, mas antigamente era muito enrolado, hoje em dia é tudo digital, você encaminha, o negócio vai, né. Antigamente tinha o parecer do comandante, tinha o parecer do general, ia subindo, cada um botava um parecer. O senhor tava se vindo na brigada? O senhor tava se vindo na brigada? Não, não, eu fui pra Pelotas, o 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, Regimento Tuiuti. E aí eu cheguei, assim, eu já cheguei lá na tropa com sangue no olho, não, eu quero mandar requerimento pra fazer o curso ano que vem, quais são os cursos que eu posso mandar requerimento. Aí podia mandar pro PQD, pro Guerra na Selva e pro Comando, né. Aí eu fui lá, peguei os três, me inscrevi lá, fiquei acompanhando como é que era o TAF, e aí o comandante tinha que dar o parecer, aí depois ele ia subindo, né. Aí tá, fiz os exames todos, fiz o exame médico, fiz o exame físico, encaminhei o requerimento, o comandante do meu batalhão deu o parecer favorável, e aí eu pedi aí pros peixes, pro meu pai, pros meus tios, acompanhar quando é que o requerimento chegava em Brasília, pra ver se tava tudo certo, né, e, porra, né, só pensava nisso, né, porra. Sim, porque na minha cabeça, ah, porra, se eu não fosse comandante do FAA, ia ser um merda, e quem não era esse era um merda, que o quartel, assim, imaturidade total, né, coisa de, de imaturo mesmo, né, aí eu, pô, e nada do requerimento chegar, nada do requerimento chegar, aí um sargento me deu o bizu, né, pô, os teus requerimentos tão tudo na gaveta do coronel-chefe do Estado-Maior, e ele não vai encaminhar porra nenhuma, não, né, engavetou, engavetou mesmo, né, botou na gaveta, né, hoje em dia é tudo eletrônico, né, e o que eu mais tinha pânico na época, é que o, assim, eu conheci uma porrada de tenente, capitão, que falava assim, não, porque eu mandei cinco vezes o requerimento para o curso de comandos e nunca pude fazer, então o cara se achava, assim, um quase comandos, porque, cara, nunca nem entrou no curso, né, porque você tem o lance, primeiro de você conseguir entrar no curso, né, depois de você conseguir terminar o curso, né, e esses cursos de combate, eles têm uma característica diferente, né, do, por exemplo, o curso de inteligência, o curso de manutenção de material bélico, o curso não sei o quê, porque são cursos que têm um caráter seletivo, né, não é todo mundo que chega no final, o cara é desligado, você entendeu? Esses cursos, assim, de banquinho, eu nunca vi ninguém ser desligado, normalmente todo mundo conclui, né, então, assim, esses cursos, e tem a parte afetiva, né, de você exigir na parte de liderança, resistência, esforço físico intenso e prolongado, ou seja, você tem que pensar sob pressão, cansado, né, com essas coisas todas assim. Daí eu... e eu tinha pânico disso, eu tinha pânico porque eu escutava ali, o pessoal falou, não, manda em cinco vezes o requerimento para o PQD, eu falei, puta merda, isso aí não pode acontecer comigo de jeito nenhum. Ah, eu mandei não sei quantas vezes o requerimento, não sei o que lá. E aí tinha uns que eram compulsados para fazer o Guerra na Selva, e tinha também uma lei que se você fizesse um curso, você não podia fazer outro, tinha uma babaquice dessa, e tinha cara que às vezes era compulsado a fazer o curso de comunicações, tinha cara que era compulsado a fazer a escola de material bélico, né, de infantaria, e aí se o cara fizesse essa porra e não podia fazer o PQD, não podia fazer. Então eu tinha horror, né, eu tinha pânico disso aí acontecendo comigo, entendeu, porque eu não entrei no exército para isso. Você já estava pensando que ia para um curso desse e não ia poder mais fazer o comando? Não, tu não ia poder fazer, e eu, cara, o que mais tinha, eu olhava ali e o cara, não, mandei não sei quantas vezes o requerimento e não fui, ou então, ah, eu não pude fazer porque eu fui compulsado para fazer. E assim, ah, vai fazer a escola de comunicações, né, e aí, porra, você não quer fazer, você vai lá e faz o curso, e aí você, não, então eu vou pegar o curso e vou reprovar no curso, vou cagar o pau. Aí você faz errado, porque aí entra em demérito, entendeu, você se ferra depois em promoção, né, por incompetência. Então, porra, eu tinha horror a isso. Aí eu, porra, aí eu descobri que o Shane tinha engavetado meus cursos, aí eu fiquei puto, entendeu, aí fui lá falar com ele numa boa, e ele me esculachou, disse que era isso mesmo, aqui os requerimentos, ó, você tem que estar preocupado com o teu pelotão, eu fiquei puto, falou, parei, aí me tiraram lá da sala, e eu, porra, que merda, aí o... Aconteceu que um tempo depois morreu um amigão meu no Rio de Janeiro, né, e estava acabando um exercício de campo lá, de longa duração, que eu tinha ficado, e tinha uma dispensa. Aí eu consegui uma carona de avião da FAB, eu peguei o carro, fui para Santa Maria, e consegui uma carona de FAB para o Rio de Janeiro, né, para ir na missa de sétimo dia, para passar uma semana no Rio, né. E aí coincidiu, que foi a missa de sétimo dia, tal, que eu fui, e também na mesma semana estava tendo a brevetação do curso básico paraquedista do meio do ano, né. E eu fui na brevetação até do Pazuello, que era amigo meu, que o meu pai era comandante do primeiro bicho, quando eu era cadete, e o Pazuello era tenente do meu pai, entendeu? Tenente de intendência, né. E aí meu pai botou pilha nele para ele fazer o PQD, e ele foi fazer o PQD, né. Aí eu estava no Rio, ele é mais antigo que eu, eu fui bicho dele na mão, e aí eu fui lá na brevetação, né. E quando eu saí da brevetação, eu, porra, me dei um estalo, porque o meu pai tinha comentado comigo que na Brigada Paraquedista, lá dentro, não é o esquema de requerimento que tem que ir para Brasília, aquela porra toda, entendeu? Lá dentro da Brigada, para quem serve lá, na época pelo menos era assim, né, é ficha de inscrição para fazer os cursos. Então, assim, você está servindo lá, você manda uma ficha de inscrição, é tudo cozinha interna, faz outro exame médico e tal, aí você vai lá para o curso de mestre de salto, para o curso de precursor, para o curso de dom, para o curso sei lá de quê, né. E falou que o Besouro ia servir na Brigada Paraquedista. Aí meu pai comentou comigo que, assim, o único batalhão da Brigada Paraquedista que podia ir para Preto era o Batalhão de Forças Especiais. E eles queriam mais é que fosse para Preto falar, porque, assim, já tem muito pouco FE e precisava de gente lá para comandar o Pelotão de Manoteção e Transporte, para comandar o Pelotão de Aprofissionamento, sei lá, ficar lá fazendo a parte burocrática, fazendo o trem, TEAM, essas coisas assim, né. Aí eu falei, ah, pô, beleza, eu vou para essa porra aí, porque aí lá eu vou pegar um negócio ali que ninguém quer fazer, mas pelo menos eu não vou ter a desculpa do requerimento ser sacaneado, entendeu? Porque a ficha de inscrição vai direto, né. Então foi esse o meu plano incrível, né. E aí eu cheguei e peguei o carro e fui lá no Batalhão de Forças Especiais, ali no Cambuatá, que era uma espelunca horrorosa, porque o batalhão era todo improvisado, que não foi prioridade de nada, pois é, né. Depois o pessoal escutei lá os vídeos lá do Assombroso que eu entrevistei e vi ali. O batalhão praticamente ali, foi o pessoal que, no começo, foi construindo com a mão ali, foi tudo improviso, os cabos soldados dormiam em barraca, não tinha alojamento, alojamento horroroso. Mas, assim, foi tudo muito em cima do idealismo, tá, para comandar ali. Então, eu fui lá, me apresentei de voluntário, né, olharam para mim, porra, você é aspirante para preto, quer servir aqui? Eu falei, é isso mesmo, bota aí, pega o nome e tal. Dei o nome, não falei com ninguém, fiquei quieto, porque, pá, vejo que eu volto lá para Pelotas, eu ia torpedear minha candidatura, né? Já estava amadurecendo, né, Coronel? Não, não, não. Para me torpedear, não vai, não, né? Porque, assim, eu não aceitava para mim a desculpa de, porra, não, eu não sou comandos porque não encaminharam o meu requerimento, ah, eu mandei, assim, eu não engolia isso nem pelo cacete, entendeu? Porra, eu nunca vou engolir que eu, porra, não vou conseguir alguma coisa porque eu fiquei dependendo da vontade de alguém. Então, assim, eu acho que você tem que fazer o que for possível para você conseguir alguma coisa.